Olá, Lelinha! Hoje estamos aqui no Ateliê da Boca do Instituto Ronaldo Silva. Meu alerta vai às pessoas que usam dentaduras, tanto na parte superior quanto na inferior. Existe uma prótese chamada uma prótese protocolo, que é basicamente uma prótese igual a essa, que se fixa na boca através de alguns implantes instalados. Essa prótese traz significativa mudança na parte da mastigação e na estética do sorriso, sem contar, é lógico, na condição de autoestima e convívio social que promove as pessoas que a usam. Ok? Minha dica de hoje está aí. Beijo!